Comando E011 iniciando o patrulhamento KPQRV 043 iniciando o patrulhamento KPQRV Total disposição da rede, positivo? A ilha aqui é massa patrulhar Essa é, é diferente, é bom que elas... As KRU cai lá na outra ilha ali É É sério mano, maior preguiça de editar, dá velho É verdade É arrepiar né? Aham Tem que atender esse troço Aqui é Onde que tá? Ah tá, aham Vou na outra ilha mesmo Isso Na outra ilha nem rola né? Ah não vou, minha companhia é aqui agora Tem QTA na KRU Trailblazer aí do Marcos, rei do gelo Ou rei do gelo também Mais conhecido como rei do gelo Entendi Precisa de invite? Já tá na sessão né? É... Eu vou atender uma KRU, eu não sei, eu acho que eu não preciso de apoio, deve ser KRU sossegado Eu vou lá atender, qualquer coisa eu informo Positivo Positivo Também vou atender uma, mas não sei o que que é Trailblazer aí tá pra download viu galera Positivo Outra? Que é a UNI CHARGE L4? Aham Vai nessa que eu vou É RP É RP pô Essa não Tá lá na outra ilha Não vou nessa Eu vou ir Eu acho que tá aqui dentro Não vou Não vou Minha viatura ficou salva no outro jogo Tá andando Parou? Parou Caramba Cidadão parou 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 Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Tô mandando você ficar com a mão na ca... Tá resistindo aqui eu vou dar um tiro de... aí Beleza Tá resistindo aqui eu vou dar um tiro de... aí Beleza Pá a rota... a rota recebeu um... um distúrbio aí, positivo? Distúrbio? Distúrbio é tenso Bem na... na ponta É a ponte aí, ó Pertinho aqui de nós, Rafa O que é que tem aí? Pera aí, deixa eu ver aqui... Caramba, tem... É a ponte aí... Vou chegar do tio? Vou chegar só com o... luminoso ligado Liga o silêncio só pra ver se acende... Ligar? Aí, ó Liga de novo? É, beleza Pode ligar GPS da viatura é chato É É aquele que fala Simgui, simgui, avenida, positivo? Positivo na ponta? Isso, bairro industrial Opa Cheguei Opa, vindo Oxe, esse cara é louco Veio correndo pra cima da viatura Faz parte do distúrbio, certo? Falta blusa de borracha Lógico, falei da viatura Oxe Você? Vai Eu, eu que tirei, blusa de borracha Libera a via, libera a via aí Bora E o outro bateu no carro Não atira mais, vamos esperar Eu acho que era esse Querendo fazer manifestação Provavelmente Se esse cara não atirar esse carro aqui Eu vou ter que guinchar Ah, tem um nadando na água Tá com pontinho pra mim Aqui embaixo aqui, ó Aqui, ó Ih, morreu, ó Morreu folgado E morreu mesmo Seu carro tá atrapalhando trânsito É melhor tirar Morreu fazendo nada Cara louco Foi dar um tibum É, vou passar o rádio aqui pro Copom Pedi um bombeiro, né? Ué, que carro que é esse daí? Eu só tirei ele da rua que tava atrapalhando o trânsito Ah, tá Tá Bom, vou retomar pra essa ilha aqui, Rafael Vai pra essa ilha aí? Uhum Ah, beleza Bug de textura de novo Eu não ativei o webcam Eu não tô errei Ô, Rafael, aquela command line que você me passa ou serve? Serve pra qual? Qual que é a turma? Ah, command line? Serve? Que lá serve pra 8g de memória Opa! Policial precisando de assistência Pessoal Pessoal O que é que é? Policial precisando de apoio E o que é cru agora? Aqui ó, vira aqui a direita Direita Passou também Pode ser Ponte 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 Passou a pressão Eu também passei tudo antes Cuidado aqui ó, curvinha Nossa Muito bom Deu certo mesmo Barracão, barracão, barracão Cheguei Descendo Silêncio, tá silêncio aqui Tô vendo ninguém mano Fazer uma varredura Pô caramba, caí na água E agora pra mim subir É aqui ó, aqui ó, onde eu tô Pra pichinho Pra eu desistir do time que vai pular As papafox Eu só tô comendo uma laca, tá ligado O chapéuzinho dos carinhas do Rafael O chapéuzinho dos caras O chapéuzinho dos caras Não, não coloquei chapéu não Nos meus Ué caramba, cadê o carril Tá que não tá aqui dentro Pinex Oi Pinex tá aqui dentro Dá uma checada aí Na água não tem ninguém Eu vou subir aqui fazendo a varredura aqui dentro aqui fabuloso lugar aqui aí dentro feio fabuloso lugar caramba steve olha que jogo gt há anos eu não lembro esse lugar o duro será que sequestraram policia mano pois é sumiu pô pediu apoio não tem nem ninguém aqui que porra foi essa você que atirou aqui pra cima é nil o cara eu quase quebrei o pé bicho pulando aqui de cima agora ferrou e mãe sair aí né você não é trote e eu tô com a correção lá no buga shot caixa onde e no buga shot olha lá então o que é o dívida armada lá que a senha é só o buga shot em positiva copão o policial não foi visto pelo que é que há aqui não possível a equipe vai retomar e dá apoio aí seu número é qual é o j0 24 0 25 que ninguém quer ficar com 0 24 tem um que é 24 data era aí é você e aí 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 E o anota sim. Pegou ponte, né? Positivo. Vai ser lá no Burger Charge, perto do Central Park? Isso mesmo. Tinha um buraco ali na rua. O dever tá no meio da rua, que é sério? Camisa azul. Camisa azul? Nossa, troca de tiro. Puta merda, matei um véia e uma véia, véi. Tira esse badeiro. Vou tomar um e-mail aqui. Tem nada? Tem nada lá dentro. Entra lá dentro, fio. O concurrência é tua. O assaltante aqui. Pode sair. Pode ir todo mundo patrolar. A rota chegou. Pode vazar. Não, não. Aí é rota, mano. Pra mim é com farda da rua. Sai fora. Vai, vaza fora. Pode ir. Circulando aí a equipe. Tá pega. Esse aqui não solta mais ninguém. Esse daí não. É Newcastle. De novo esse véio, Rafael? Não é o que você prendeu naquele outro vídeo? Tão. Rapaz, vou falar a verdade. Não sei o que acontece, mano. Justiça tá foda, hein? Até no GTA. Rafael prendeu o cara no vídeo passado e nesse o cara já tá roubando de novo. Pra ver como é que é a justiça do GTA. Igual a do Brasil. Tão pouco pior. Rapaz... Faz nem meia hora que esse cara foi preso? Não, no vídeo vai aparecer um dia antes e um dia depois. Normal. Ah, é verdade. Eu já falei assim, né, mano? Tô aqui na DP lá. Batalhão. Positivo. Tá um ar aqui. Não tem se pular uma QRU aí. O que é, motherfucker? Parou, parou. Puxa a QRU também, Rafael. O cara me xingando aqui. Usa o do Altdel. O do Alt-End, acho. O do Alt-End é ruim. Demora muito. Tem um sequestro. Tem um sequestro. O sequestro é bom, hein? Tem um sequestro aí. Cadê as viaturas aí pra chegar no Chico comigo? Parece que nesse momento. Ah, o Chico se rebelou aqui, pessoal. Vai ficar aí. Tô na direção, hein? Mano, o povo tá atravessando a rua na frente da minha viatura, cara. Terem uns tiros aí. Se você botar choca, senta tranquilo agora. Pra cá, Tinet. Pra cá. O que é isso? Vou chegar no Chico, quer sério? Isso aqui. Deixou a vítima, deixou a vítima, hein? Deixou. Peenote. Peenote. Chega com a sirene desligada. Desliga a sirene ou o SJ. Ai! Bateu de frente. A vítima ficou lá. A bordo eu tô... 14 indivíduos armados. 14 indivíduos armados. Apoie, apoie, apoie com brevidade. Vai lá, vai lá. Lá perto do Central Park. Positivo? Vai lá, vai lá. Ah, eu tô vendo esse tiro? Tava armado o indivíduo. Tava armado. Quebra na direita, hein? Quebra na direita, hein? Tem uma viatura pra preservar o local aqui pra chamar o MN. Saiu da ponte, quebra na direita. Viatura no QTH. QTI, quer ser? Positivo. 25 QTI, quer ser? Positivo. 25 QTI, quer ser? Positivo. Positivo. Terminou a ponte aí, sem quebrar a direita. Direita, esquerda depois, depois direita. É perto do Central Park. Chegando pelo QTH. Ei, caramba, já tem cara aqui. Tão no beco, tão no beco. Tão no beco. Sai, 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 tiro. Sai, sai. Tão no beco. Tome um tiro. De doze. Tome um tiro. Tome um tiro. Quem tá no beco? Tome um tiro de doze. Tem no beco Deve ter crashado mesmo, tá atirando sozinho Eita caramba quem explodiu granada Galera, o cachorro é pra dar realidade Ué, o que aconteceu aí? Nossa, furou o pino da minha viatura É, deu bom, então esse foi o vídeo com a rota Man down, man down Out of the car, asshole E aí E aí E aí E aí